Onde que encontrei Você estava tão bonita E mais, parecia até que nada por dizer De quem está feliz De quem está de meio com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convencia E ainda para me voltar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana E que você ainda está afim De mim, pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver você olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Se a gente perde pra sofrer Não quero viver de solidão Tô fazendo muita falta pra você Onde que encontrei Você estava tão bonita E mais, parecia até que nada por dizer De quem está feliz De quem está de meio com a vida Sei lá, sei lá Sei lá, mas alguma coisa E mais, parecia até que nada por dizer Tá na cara, dá pra ver Tô fazendo muita falta Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Se a gente perde pra sofrer Eu quero viver de solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você E aí